E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e ative o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, bora lá assistir o sininho pra receber todos os vídeos e ative o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, bora lá assistir o sininho pra receber todos os vídeos e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Minha correria, por isso que eu te dei base e resposta. Minha correria, por isso que eu te dei base e resposta. Minha correria, por isso que eu tenho um microfone sem arma, só carrega a palavra de um homem e o karma. Esse aqui é a Rasputia, ainda não é o carnaval. Eu sou o Norbide, Rasputia, por que você me trata tão mal? Sabe por que eu te trago tão mal? Porque a história sempre em cor. Em 2019, você lembra, eu mato você e tá tudo numa porra. Até porque eu acendei a disciplina e depois piso no seu cano e afogo onde eu tirei uma gota piscina. É à toa, tá tudo numa boa. Hoje que o Neto mostra pra coroa, curva dos paus que faz vacador. Digo que você não tá entendendo, meu mano. Hoje eu te afogo no mar. É bobozona, tiro no seu peru. Aí o Zuluzão aparecerá. Zuluzão aparecerá, só que com certeza você teme. Tira a Rasputia e Jordan, olha o tamanho. Tira a Rasputia e Jordan, olha o Zuluzão aparecerá. Tira a Rasputia e Jordan, olha o Zuluzão aparecerá. Tira a Rasputia e Jordan, olha o Zuluzão aparecerá. Tira a Rasputia e Jordan, olha o Zuluzão aparecerá. Você falou que ia sempre na minha cabeça. Tá ligado agora que eu sou mais forte. O boy é que seu cabelo já metade metade. Já tá calinado, eu sei sempre eu chegar e fazer um corte. O corte que você sabe fazer que aprendeu na sua quebrada. Se você não entende agora, mano, você sonha que nem morreu. Ele sai de casa e fala, não é bem de cabelo. O lance que ela manda é o cabelo que não deu. É o cabelo que não deu. Vai tá ligado, mano, que eu mando nessa linha. Na verdade, o meu cabelo é de janinha. Aqui dentro do pano, cheio de sopa de lequinha. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Mas agora, meu mano, vou ter que pará-las. Que que adianta ter letrinha se não tá vindo, não sabe usá-las. Por isso que eu te falo que você é uma bela. E essa só tigela, te falo que é a cancela. Elas são tudo uma avançada. Eu venho e priorizo. Na cima é com a minha loucura que eu me organizo. Tá entendendo? Por isso que eu chego bem. E na loucura, cê nunca vai entender, sabe? A loucura é de um menino que cresceu no condomínio. Achando que era bolado. Fazer rap com o domínio, mas não faz. Por isso que você se incomoda. Somente veste, precisa de uma dica se moda. Cê sabe, tá bom? 3, 2, 1. Cê sabe de onde eu vim. Cê sabe que eu sou. Eu vim de Piracicaba. Eu vim de interior. E lá, ninguém vai ouvir a nossa mãe. Mas eu cheguei aqui e consegui gritar por nós. Aê, a calma. O que que eu faço com esse cara? No tempo e tá tudo bem. Porque tá na hora do itinerário. Cê sabe que o soldado é hilário. Ele fofinho, puta pra cara. Eu nem te considero adversário. Cê sabe de verdadeira, falando com empate. Não era isso, é combate. Aí já era. Cê tá ligado que eu consigo. Se fala de empate, bate aqui amigo. Cê acha que eu te considero um bom adversário. Cê acha que eu te considero um bom inimigo. Por isso, meu mano, você é um otário. Eu sou o maior campeão. E pra mim você é só um fugido. Tá de brincadeira ou garoto de colo? Sinceramente, meu mano, você é um polo. Sua disputa não é comigo. Sua disputa é com o Apolo. Tá de brincadeira. Sinceramente, meu mano. Pra mim você é um só o cuzão. Por isso que vai perder e ficar sem reação. Esse daqui tá foi. Manda um da minha geração. E aí, meu mano, você é maldade. Você pra mim é muito fraco. Toda vez o Cante com esses papos chatos. Ai, a minha geração. Tô perdendo na batalha. Vou apelar, falar que sou o meu campeão. Mano, toda vez é sempre a mesma fita. Mas olha essa fita que te irrita. A minha luta é com o Apolo. Realmente não é com você. Porque eu contra você é difícil eu perder. Mas puta de pariu. Só tô comprando porque você me afundou lá na batalha de tio. Entendeu? Eu só tô comprando. O que que esse otário aqui tá rabelando? Ele tá falando que eu sou só um fudido. Que ele não fala junto, eu não sou um amigo. Esse cara é o otário. Ele tá aqui na roda. Quando ele ganha, vocês são moço. Quando ele perde a plateia, foda. O que ela fala de geral? É como sempre foi. Correr pé é uma piada. Nunca mando nenhum punchline. A pera vai ter calada. E nessa vou avante. Se é pra ser como sempre foi. É sempre perdendo um bucante. Mas nunca pra você. Tem que falar no meio dos outros. Na batalha da PT. Foi no caminho. Chama seu herói que eu me garanto sozinho. Você nunca perdeu pra mim? Isso daí não é genial. Lembra que tomou um pau em 2018 regional? Aê! O Bobão não desmerece. Dessa vez quem bateu entrou. Quem apanhou esquece. Aê! Não é uma pau de pau. Vai lá chamar folhinha pra tentar te ajudar. Aê! Vou na questão e depois é o que passei. E você não. Eu vou trazer todas as minhas bolinhas do cenário. E não vai comparar com esse papel de otário. Tô fazendo rap. Aqui sou vagabundo. Se contem de rebelde. Você sempre vai ser segundo. E você? Caralho, perdim. A lista é tão grande. Tem tanto MC. Aê! Segue o monte. Eu sou o segundo. E você tá onde? Eu tô aonde? Não proceder. Eu tô fazendo hip hop pra vir também vencer. Ele é um dos maiores campeões. Eu tô ligado. Eu vim mostrar que os maiores também vão ser derrotados. Ai, 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 ai. Tá suave, hein? Satisfação, Riggs. Hoje eu sou o seu problema. Preciso de uma chance pra fazer valer a pena. Por isso acabo com esse cara que é o ignorante. Quartinho vai perder para o ataque fulminante. Meu ataque fulminante. Rima do coco reclode. Vou falar que você é o verne. Pisou na bota e não pisou no corte. Aqui sempre fala demais. E hoje desabilita. Você não entendeu que você é. Tipo uma tia e sua cabeça é batida. Cala sua boca parceiro. Por isso é o ignorante. Falando só verne. Eu sou o verne. Não sou um verne pensante. Não, 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 não. Deixa eu te explicar. Pra poder me ganhar o cordinho tem que morrer. Ele é o Venom. Vou matar em um instante. Então hoje no freestyle você perde pro simbionte. Você não é freestyleiro. Aqui não é ligeiro. Venom sou simbionte. A crise do céu é verdadeiro. Tenta até me matar. Tá ligado pra bandlock. Não é o verdadeiro. Eu encontrei no hip hop. Barulho é muito doido. Aqui desaparece. Me mata. Eu virou lenda. Vou igualzinho da leste. Igualzinho da leste. Decompositor. Eu fiz seu autor defunto. E também um defunto autor. Só quem você não entendeu. Literatura ou infeliz. É que eu cortei com o machado de Thor. Que veio de Assis. Machado de Assis. Então demorou. Não é machado de Assis. Aqui é machado de Xangó. O meu voo é muito doido. Memorou no sapatinho. Por isso você perdeu o terceiro round no caminho. Então já pede memo. Se estalha aqui nós te espanca. E hoje o Zep entra. Pede para o Zep Lantra. Procão. Você não é quebrada não. Nós veio trancar porteira. Não vai tentar pro portão. Moçada de Palmas.